Olá malta sejam muito bem vindos mais um gameplay de Red Dead Redemption 2. Malta nós estamos se não estou erros num epilogo um epilogo parte 2 vamos ter um gameplay aqui um bocadinho grande provavelmente entre uma hora e uma hora e meia não sei se vou conseguir chegar ao fim neste episódio gostava a outra coisa que eu também tenho aqui a dizer temos aqui já duas missões principais que são essas ok isto é o alerta assim outra coisa que eu também quero dizer aqui é o seguinte malta vamos voltar a ter no canal Zero Dawn temos que terminar aquela merda temos que terminar mesmo aqui então é assim vamos lá então o mapa nós estamos a jogar com a personalidade do Jimmy pá sei lá e dois que aqui é o David Guedes que é que ele tem o David Guedes pode precisar falar com você e este aqui é o que há trabalho a ser feito no rão escondido como ser um fazendeiro princípio ok bora lá já aqui nós temos o nosso cavalo aqui não é bora lá então um puro sangue em inglês bom é para aqui bora e tudo esse lado já sabes que é que o que é que tens a fazer né aquele likezinho maravilhoso e o caralho se escreve para dílhe aqui os seus amigos aquela história oh mano ah é aqui tens de falar aqui com este cachupo para lá então vamos a falar com o gajo hey Milton can you give me a hand with this fence sure know much about fence building not really can't build a fence can't milk a cow ain't used to shoveling shits but took on a gang of robbers single-handed guess we all got our peculiarities Mr. Dickens what was you doing before you came here I told you wife got cheated out of inheritance we was in a legal dispute and we were in a legal dispute and we were in the it was a bad time it was a bad time sounds awful but I guess I don't believe a word of it I was raised to take a man at his word and also to believe this is a free country so free that I can't tell you what to think so I guess it don't much matter what you believe but I will work hard and I learn fast okay give me a hand with this fence yeah there's plenty more to do okay but I'm not good now grab a rail line it up with a notch and place it in now lift up the other side they gotta line up see now the next rail ok 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 falta mais uma então embaixo pah ok isso está feito ok ok Vá para o próximo posto e pegue-se Espero que você tenha percebido as básicas Eu tenho um pouco mais difícil Há mais de um dia que estou aqui para você Tudo bem Tanto tempo Estarei contando as secções quando você está pronto Ok Falta mais este Investigo o tumulto do Kroker Cuidado Calma, calma, calma Só as básicas Angus Geddes, esse é o Jim Milton Sr. Milton Angus é o seu filho de boss Prazer em conhecê-te Vamos tentar mover este grande hunk de chuc Rixa, tens que ir para o gás Como é que é? Como é que é? Usa o laço Usa o laço Opa, já não me lembro Já não me lembro Calma, calma, calma Já percebi Para, 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 já percebi Acá, cá Ainda cá, anda cá... Oh 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 Sério? Foda-se não está fácil Foda-se não está fácil Pá Ixi, estamos foda-se Anda lá, anda lá Ai Jesus Oh 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 Que é puta meu, foda-se, sério? Oh Richard, oh Richard, foda-se Merda, 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 merda Calma, calma, calma Opa, está fudido a coisa Está fudido isto Opa, é sério? Carma Ah, quer mergulhar, ok Estou a morrer, não é? Estou a morrer Carma Ah, eu pus a mergulhar, caralho Ah, eu pus a mergulhar, caralho Ah, manhãzinha de são Ah, oh Eu pus a mergulhar, foda-se Tentar checkpoint novamente Obviamente Ah, já não joga esta merda a boé Vamos lá ver se é desta Ok, lá se já está, já sabes que é aqui neste ataque Ok Bah, eu acho que a única forma de apanhar-se Quadrado Não vai dar isto, já sabemos Tem que estar da parte de trás do gajo Ok, ele vai voltar para trás, ok Nem sempre está da parte de trás do gajo Nem sempre está da parte de trás do gajo Ooooooooh Mergulha Ooooooh Ooooooh Espere aí, espere aí, espere aí Eu carreguei quadrado para ele mergulhar. Foda-se tão estúpido. Oh! Quadrado meu! Por que é que é estúpido meu? Foda-se porque é que não consigo? Quadrado, quadrado, não sei. Vou passar com esta merda meu. Oh é estúpido aqui. Será que é desta? Será que é desta? Calma era o bicho. Boa! 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 Calma, calma, calma. Não está tão ruim? Boa e fácil agora, garoto. Tudo melhor? Ok. Ok. Vamos lá, você hunker chuck. Estúpido, não é? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Sr. Dickens. Ah, bom. Como você está fazendo, filho? Um pouco frio, mas eu vou estar bem. Obrigado, Sr. Milton. Meu prazer. E você, Sr.? Tudo bem. Ele só tem o meu cabeça. Boa. Aqui ele está. Até mais, Jim Milton. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá hoje mesmo, Jack. Ah? Vamos lá. Vamos lá. Onde você está trabalhando? Eu disse. Eu disse. Eu estou limitação no médico. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok, pai. A missão está feita. Vamos lá então, à próxima. Está muito longe ou está perto? Hum. Está perto. Bora. Eu acho que até vou a pé, irmãos. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Eu disse. Onde as outras mãos? Eu pensei que eu disse. Eu não sei direito, Sr. Gettys, Sr. Bem, o que é bom para mim? Nós temos três mãos perdidos. Possivelmente mais. Uma garota que está feita. Não tem mãos para ajudar com qualquer coisa. Eu deveria ir para a cidade. Este lugar é caos. Ei, pai! Posso me dar alguma ajuda? Pai! Milton. Você está bem com as mãos? Estou bem. Eu vou fazer o que precisar de fazer, Sr. Um bom homem. Você pode ajudar o meu filho, meu jovem, Duncan? Ele vai insistir em rodar o Jeremiah. Um carro que é muito forte para ele. E a minha esposa vai precisar de ajuda com esse maio. Abe? Sr. Você e o Dickens melhoram não fazer mais erros como você fez hoje. Entendeu? Não, Sr. Obrigado. A dois. Ele está aqui. Ele está aqui. Tudo bem? Vá encontrar esses maios. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Desde que você apareceu, os maios correntes foram alguns dos nossos problemas. E eu estou agradecido por isso. Estou bem? Eu não fiz muito. Eu não fiz muito. Eu não tenho muito de um rancho. Oh, por favor. Ei, talvez aqueles garotos de Laramie não eram tão difíceis depois. Talvez eu poderia lidar com eles. Claro que você poderia. Eles são apenas maios correntes. Sim. Então, é isso o que o boss está fazendo na cidade? Um negócio com eles garotos ou algo? Quando o Sr. Geddes vai para a cidade... Bem... Não é exatamente para um negócio. Oh. Ok então. Ok. Ele estará apenas no final. Eu melhori também. Obrigado, filho. E a malta retinamos aí o Richard. Toda a gente sabe que eu sou o Richard. Não precisamos estar aí. Ajuda o Dukan. Está aí ocupar espaço. Tem que ajudar o Dukan. Ok. Vamos lá ajudar o Dukan. Está aqui com o cavalo. Ok. Oh shit. Sério. Ok. Sim. Sim, eu tenho. Um grande. Qualquer um. Oh, Jeremiah. É fácil agora. Calma. É o Jeremiah. É o Jeremiah? Tinha, garoto. Oh, nada disso. Relaxa. Vamos lá. Venha. É fácil, garoto. Oh. Alguém colocou alguns maios no seu cêntico. Não é garoto? Calma. Relaxa. Eu não tenho certeza de que ele gosta de nós, mas eu vou fazer ele me respeitar e comportar. Você pode me ensinar como ele comportar o mesmo jeito que ele faz para você? Eu deveria ir ajudar a sua mãe. Ela tem um cabelo. Isso vai durar horas. Eu não treino em um cabelo. Me dê uma leção rápida, senhor. Por favor. Ok. Vamos lá dar uma leção então. Ai eu tenho que cansar o gajo. Olha lá. Sede lá. É tudo bem. Vamos sair, cara. Beleza agora. Ok, ok. Beleza. Fique forte. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Bora lá correr com isto. Anda. Os cenários destes são tão espetaculares. Foda-se. A sério. Ok, só temos que cansar o cabal. Ela já está a ficar cansado. Agora. O que perdi foi aqui no mapa. Eu estou a ir para o sítio errado. Eu tenho que ir para aqui. Vou ir para a quinta outra vez. Ah ok. Nem foi preciso. Já que aparece no mapa. Ok então é para aqui que nós temos que ir. Ah ok. Ah olha eles já estão muito cansados. Olha aqui. Oh oh oh. Oh oh oh. Então, o que é que se passa mano? Cansado o gajo. Calma, calma, calma. Não se venham a meter comigo. Oh shit, tens que lá sair dentro. Oh mãezinha do céu, tem que sair por aqui por dentro. Cansado o gajo. Vá bem e lentamente. Fique calmo. Eu? O arco. Você está calmo. O coração está batendo um pouco. Fique calmo. E os seus braços fortes. Não deixe o joelho jeremias sentir medo. Eu não. Estou tudo bem. Realmente legal. Não é que estou dizendo que precisas de um, mas... Você certeza está em outro arco? Você iria por aqui? Eu tinha um pônei. Mas eu estou muito bem. Você acha que meu filho poderia o comprar? Ha, Lancelot? Sim. Claro. Eu vou pegar o seu cabine lá. Ok. Obrigado, filho. Posso perguntar? Nós estamos em problemas com todos esses caras de Laramie? Eles dizem que Sr. Abel é realmente rico. Muito rico do que o pai. E ele tem todas essas armas. De Laramie. E se o pai não é assim... Eles vão vir aqui e eles... Tudo bem. Você não precisa se preocupar sobre tudo isso. Você só se preocupa sobre o Jeremias. Sim, mas... Mas... Apenas se preocupar sobre o cabine. Sim? Sim senhor. Eu acho que nós dois estaríamos prontos para sair sem um chaperone. Oh, eu não sei sobre isso. Você está bem. Agora é bom e fácil. Ambos de vocês. Você é Sr. Milton? Eu pensei que você iria me ajudar. Estou. Estou. Desculpe. Vamos. Eu preciso de uma ajuda de homem. Duncan, o que eu te disse sobre distraxar as mãos? Desculpe, mãe. Espero que você me escute melhor do que o meu irmão. Obrigado Sr. Milton. Você está bem, garoto. Desculpe quando você colocou em casa. Esta é a solução. Vamos limpar a merda outra vez. Vamos limpar a merda outra vez. O que eu tenho que fazer isto? Ok. Agora, espere. As suas pernas vão estar lá. Estão quase fora. Estão quase fora. Estão quase fora. Eu acho que ela está... Bem. Não estamos fora das cães, mas... Eu acho que ela pode estar bem. Ok. Great. Nós faremos uma mão direita de você ainda, Sr. Milton. Eu espero. Obrigada. Obrigada. Oh, e Sr. Milton... Seja livre para fazer uma chamada em casa alguma vez. Talvez até agora. Uma bebida para ensinar nosso novo avião. Eu gostaria, mas minha esposa está me esperando de volta. Oh. Você está casada? Eu não sabia que nós tínhamos casadas. Boa mão. Sim. Nós temos um garoto. Talvez você tenha visto ele por aqui. Oh. Eu estou... Estou ocupada. Estou muito ocupada para as chamadas sociais. Claro. Boa dia, Sr. Milton. Estou Lands Persano nas costas. Pc... Hallo, John. Jem. Desculpa. Então... Este é o que estás querendo. N romanas. que, por favor, Dickens sees clean through us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on, please. For me. For him. How's he been? Been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Ok. Bora lá dar um passeio com o puto. What do you see? Oni? Get on him. We're taking a ride. Duncan. Mr. Geddy's boy lend it to you. Let's go. How are you doing? Fine. Can we go home? Ainda agora chegaste, rapaz. Que é estúpido? Que é assim? Pronto, temos que avagar com ele. E não podemos começar a ir acelerar. I don't know. But... Maybe that stream? Good idea. You know all this. Now you know all this. Get him going. Come on. You know. You know. Agora vamos! Jack, um pequeno descanso e um descanso. Não deixe-me ir rápido demais depois ele pode ir de cavalo. Ok temos de controlar o nosso puto. Parece-me ser uma missão fácil. O puto acelerava assim mais um bocado nós controlamos a cena. O que está acontecendo? Calma, calma, calma. Oh é sério. Postamente esta merda não devia ter acontecido. Não ias assim tão rápido para cair. Você está ok? Caramba! Cuidado a sua língua. Você está ok? Ainda lá, monta lá para o cavalo. Você sabe-o se não. Volte-se. Ok. Nós estamos a tentar ensinar o nosso puto que consiga... Caraca, bom. Vamos lá. Acelera-me nessa merda. Acelera-me nessa merda. Acelera-me nessa merda. Se você diz assim. Vamos lá, cara. Vê? Você pode fazer isso. E como se você cair a minha? Ok. Acelera-me agora. Vamos lá. Senhor, se eu ir mais rápido, ele vai me dar de novo. Ok. Vê? Você está aprendendo. Aqui estamos. Sim. Eu sei que você caiu. Mas... Você acha que está pronto para uma corrida? Eu estaria bem. Ok. Vamos voltar para o caminho. E para o cavalo. Ok. No meu lugar. Vá! Ok. Boa! Marquei aqui no mapa para não me perder. Está com a pica toda, caralho. Ei! Vá! 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 Exatamente! Dá-lhe força aí no cavalo. Não está a ficar para trás, coitado. Você é um cavalo mais pequeno. E você é muito pequeno. Como um jockey. Eu não acredito que não vai perder. É difícil de me conseguir pegar... Ele está a fazer corta-mato. O cabrão fez corta-mato. Eu acho inteligente, mas fez corta-mato O que é que se passa ai? É aqui, é aqui a frente A gente, é... Oh, 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 oh You wanna watch your mouth, boy? You will be the first one we kill Leave him alone Oh, careful, boys Careful! Look at this tough guy Get out of here Oh, fancy, parents, Gettys payin' you to be tough for him, huh? O que ele não sabia era me pedir para manter o lugar seco Ele disse que tinha alguns problemas Com vermin Oh escuta isto Real engraçado Vamos ter luto Qual é que é que é que é Ha 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 É Eles não te hiram porque tu é difícil É porque tu é stupido Caralho ? É assim É assim Há uma mulher Quando é a última vez que você teve uma batalha O que você acha? Você precisa de ajuda? Não há nada para você. O que você acha? Eu posso correr? Ele me deram primeiro. Ele me deram primeiro. Você pode lutar, garoto. Eu te daria isso. Bem, como é sua esposa? Deve minha esposa sozinha. Ela é realmente bonita. Deve sair daqui. Imagina que você está frustrado com sua vida. Maravilhado com uma... ...farmada. O que você faz para acabar aqui? Deve minha esposa sozinha. Bem-vindo ao Big Valley, Tim Milton. Prazer em conhecerem vocês dois. Vamos ver vocês novamente. E você, garoto. Diga o Sr. Gettys que nós chamamos. Vamos voltar. Obrigado, Sr. Milton. Obrigado. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe como um herói da história. Qual escolha eu tenho? Plenio, você moro. Plenio. Vamos todos ficamos encontrados eventualmente, John. Acho que o truco é decidir com quem. Malta, vamos chegar por aqui, eu sei que no início tinha dito que o vídeo ia ser um bocado comprido, mas entretanto, alterações, nós temos aqui no mapa duas missões principais por isso vai ficar para o próximo vídeo, o que significa que este vídeo será o epilogue parte 2 e tudo esse lá, já sabes o que é likezinho maravilhoso, subscreve, partilha aí com os seus amigos e uma coisa é certa, eu também estava aqui a pensar quando estava a jogar e se calhar é fixe, trouxemos aqui cerca de 3 missões, 34 minutos de gravação não dá certo aí para o vosso lado e também quero que vocês curtam esta série e o jogo está espetacular, Malta partem-se bem, aquele abraço e fui Música Música Música